CTI do aborto é instalada na Assembleia Legislativa. Comissão de Finanças apresenta calendário de tramitação de três projetos que tratam do orçamento do Estado. Polícia Rodoviária Federal lança operação especial para as festas de outubro. E Dia da Obesidade alerta sobre os cuidados com alimentação e exercícios físicos. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. A Assembleia Legislativa instalou nesta terça-feira a chamada CPI do aborto. O órgão colegiado vai apurar o caso de uma menina de 11 anos de idade que foi vítima de estupro e fez um aborto legal aos sete meses de gestação. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina instalou a CPI do aborto em reunião presidida pelo deputado Ismael dos Santos, que, como prevê o regulamento da Casa, tem o maior número de mandatos entre os integrantes. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai apurar o caso da menina de 11 anos, vítima de estupro, que teve a gestação interrompida em Florianópolis no sétimo mês de gravidez. O caso ganhou destaque nacional após publicação em junho nos sites da Intercept Brasil e Catarinas. No início de maio, médicos do Hospital Universitário de Florianópolis se recusaram a interromper a gravidez, que na época já era de 22 semanas. Após a repercussão do caso, a menina obteve autorização judicial para realizar o procedimento, mesmo faltando dois meses para o parto. O requerimento para a abertura da CPI foi apresentado pela deputada Ana Campagnolo e contou com a assinatura de outros 21 parlamentares. Durante a reunião de instalação, a deputada foi eleita relatora da comissão. O objetivo da parlamentar é apurar possíveis excessos que tenham sido cometidos durante o caso. Nós temos o caso de uma menina de 11 anos que estava em situação de abuso, temos o caso de um bebê de 7 meses extremamente viável, o que quer dizer viável, um bebê que tinha condições de sobreviver fora da barriga da mãe. E o que nós acompanhamos foi o lobby abortista e o lobby feminista, vazando informações sigilosas, utilizando a mídia para mentir e causar comoção popular e assassinar um bebê. Nós precisamos estudar esse caso, investigar e é essa competência dos deputados nesta comissão. Sete deputados integram a CPI. Além da relatora, a deputada Ana Campagnolo e do deputado Ismael dos Santos, eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, fazem parte do colegiado o deputado Gessé Lopes, eleito vice-presidente, e os deputados Sérgio Mota, Felipe Estevam, Jair Mioto e Fabiano Dalluz. Os dois últimos participaram de forma virtual. Nesta primeira reunião, os deputados aprovaram requerimentos da relatora para que as reuniões da CPI aconteçam de forma sigilosa e dispensem a exigência de quórum mínimo para as oitivas das testemunhas, com o objetivo de preservar dados e os menores de idade envolvidos. A expectativa é que a CPI encerre os trabalhos até dezembro deste ano. Esperamos ter uma ampla cooperação do Ministério Público, acho que essa parceria é fundamental, e ela se torna relevante porque é um assunto que diz respeito a questões sociais, de costumes, de princípios, de valores, que ditam e regram a vida de todos os catarinenses. A próxima reunião, já sigilosa, ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 18, a uma hora da tarde. Durante a sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira, um dos temas discutidos foi o alto volume de chuvas que atingiu várias regiões de Santa Catarina entre ontem e hoje. O alto volume de chuvas registrado entre 10 e 11 de outubro causou transtornos em várias regiões de Santa Catarina. Em pelo menos 12 municípios, houve acúmulo de água, prejudicando a passagem de veículos pelas estradas e pontes. Também foram registradas queda de pedras e barreiras em algumas regiões. Conforme balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária, 22 rodovias foram afetadas e ficaram total ou parcialmente interditadas. As regiões mais atingidas foram o Planalto Sul, o Vale do Itajaí, o Oeste e o Meio Oeste catarinense. O deputado Neody Sareta falou sobre as chuvas durante a sessão e pediu providências ao governo estadual. Nós estamos, infelizmente, vivendo e vivenciamos nessas últimas horas momentos de altíssima precipitação de chuvas em nosso estado, de forma muito especial no oeste de Santa Catarina. Muitos prejuízos, deslizamentos, estradas interditadas. Inclusive, fiz uma proposição pedindo agilidade ao governo do estado e a defesa civil para desobstruir estradas, verificar os prejuízos que estão tendo. Infelizmente, muita chuva, como eu disse, em diversas regiões, municípios atingidos. Eu quero, então, senhor presidente, além de manifestar a minha solidariedade a todos os atingidos, eu sei que a defesa civil já está atuando, o governo já está atuando, mas reiterar e pedir a agilidade do governo do estado, da defesa civil, dos órgãos de defesa civil, para que nós possamos atender, em primeiro lugar, as pessoas que foram atingidas e também os locais onde há obstrução, onde há rodovias que estão obstruídas, por esses prejuízos que estão sendo causados. Na Comissão de Direitos Humanos, que se reuniu na manhã desta terça-feira, foi aprovada a realização de duas audiências públicas, que devem ser realizadas ainda este ano. Os debates serão sobre despejos de moradores sem o devido mandado judicial, além da crise de falta de moradia em Santa Catarina. Em requerimento apresentado à Comissão de Direitos Humanos, o deputado Padre Pedro Baldiceira propõe a realização de uma audiência pública sobre os despejos administrativos sem mandado judicial e sobre a crise de falta de moradia em Santa Catarina. O parlamentar cita duas situações que devem ser tratadas no encontro. Uma delas é o despejo na ocupação Vila União, em Fraiburgo, no meio oeste do estado, em julho deste ano. Outra situação é a ameaça de despejo e desapropriação de 300 famílias que vivem nas comunidades Benjamim e Fé em Deus, em São José, na Grande Florianópolis. O debate está programado para o dia 8 de novembro, no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa, a partir das sete horas da noite. Outro evento aprovado pela comissão é o encontro dos Conselhos de Direitos Humanos da região sul. A atividade foi solicitada pelo deputado Fabiano Dalluz e deve ser realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no plenarinho da Assembleia Legislativa. E depois do intervalo, a Comissão de Finanças apresenta calendário de tramitação de três projetos que tratam do orçamento estadual. Os detalhes em instantes. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou, na manhã desta terça-feira, o calendário de tramitação de três projetos que tratam do orçamento estadual para 2023. Ao todo, essas propostas estimam despesas na ordem de R$ 44 bilhões. Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o cronograma de tramitação de três projetos de lei relacionados ao orçamento estadual para o ano de 2023. O presidente do colegiado, o deputado Marcos Vieira, foi o relator das três matérias que tem origem no Executivo. O 0.313 trata da revisão do PPA, que é o plano plurianual, que vai até 2023. O 0.314, nós também aprovamos o cronograma de tramitação da Lua, a chamada Lei Orçamentária Anual. Aquela que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2023. O orçamento terá aí aproximadamente quase R$ 44, R$ 45 bilhões. Então, são dois importantíssimos projetos de lei que começam a tramitar na Comissão de Finanças e nós queremos dar pronto para o plenário, para o senhor deputado Márcio Sopelso, até o início de dezembro. O terceiro PL trata do pagamento das emendas impositivas aprovadas na Lua de 2021. As emendas devem ser pagas pelo Executivo Estadual até o fim deste ano. Esse projeto de lei trata das adequações dessas emendas parlamentares, onde os senhores deputados terão condições de fazer a troca de município, ou seja, do destino, o município ou outro, mas não poderão mudar o valor e nem o objeto. Ou seja, se lá atrás o deputado apresentou emenda parlamentar impositiva na área da educação, uma modificação tem que ser apresentada novamente na área da educação. O presidente da comissão definiu em seu relatório, aprovado pelos demais parlamentares, que a conclusão das análises do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual deve ser lida até 16 de novembro. O projeto original da Lua prevê um crescimento de 16,5% na receita total para 2023, em comparação a este ano. Já o Plano Plurianual 2020-2023 inclui nove sub-ações, a maioria para o transporte, saúde e assistência social. A Comissão de Finanças também aprovou um projeto de lei que trata do comércio de combustíveis. A proposta tem por meta dispensar os postos até dezembro de 2024, da exigência da instalação e manutenção de equipamento de monitoramento ambiental e medição volumétrica. Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal, que trata da fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis. O relator foi deputado Fernando Krelin. A proposição foi aprovada na forma da emenda substitutiva global na Comissão de Constituição e Justiça e remetida ao colegiado. A emenda propõe a revogação exigida na legislação original que obrigava a instalação do MVC, o medidor volumétrico de combustíveis, pelas revendas catarinenses. Além disso, também pretende estabelecer que o crédito presumido reservado para subsidiar novas instalações seja revertido para custeio de indenizações, nas hipóteses em que o comerciante tem instalado o equipamento. Outro PL aprovado é de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Houve devolução de vista sem nenhuma manifestação. O parecer favorável do relator, deputado Silvio Drevich, foi seguido pelos outros parlamentares. E na rodada de entrevistas com os deputados eleitos, vamos conhecer o delegado da Polícia Civil que conquistou uma vaga aqui na Assembleia. E estamos falando de Egídio Ferrari, de Blumenau. Estamos aqui com o delegado Egídio Ferrari, que foi eleito nessas últimas eleições para a próxima legislatura. Vai ser deputado aqui na Assembleia Legislativa, eleito com quase 35 mil votos. Futuro deputado, muito obrigada pela sua presença aqui por conversar com a gente. Qual a expectativa, então, para esse mandato que começa no ano que vem? Bom, a expectativa é enorme, né? Foi minha primeira candidatura, primeira participação realmente em uma campanha política. Então, tenho essa intenção de a gente representar muito bem a nossa região e as pautas com as quais a gente se identifica, sobre as quais a gente fez a campanha, né? A questão da segurança pública muito forte e a questão também da proteção animal. Você estava falando que tem um projeto envolvendo essa questão da proteção animal, um projeto até nacional. Você poderia explicar para a gente qual é esse projeto? Bom, nós temos um projeto que chama Cadeia para Maus Tratos. Esse projeto nacional é liderado por um delegado de polícia em São Paulo. E aí nós fomos identificando os outros delegados no Brasil inteiro, um por estado, para liderar esse projeto. Então, isso tomou conta aqui de Santa Catarina há mais ou menos dois anos para cá. E nisso a gente tem, sim, discutindo a proteção animal, mas principalmente lutado contra os maus tratos praticados aos animais. Então, com projetos de, por exemplo, instalação de delegacias especializadas, de equipes especializadas, e toda a questão que envolve também a proteção animal. Queria que tu falasse um pouco também sobre a sua carreira, né? Da onde que você vem, no que que trabalhou já? Bom, sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina há 12 anos. Primeira minha lotação foi em Curitibanos, depois vim trabalhar em Gaspar, sou natural de Blumenau. Aí fui delegado regional em Blumenau também, 2008, 2019, e sempre atuando na linha de frente, na investigação, na parte operacional. Então, chefiei as divisões de homicídio, roubo a banco, né? Aquele roubo grande a banco no aeroporto de Blumenau também, ajudei a coordenar ali essas investigações, as apurações. E dali, depois, no ano passado, eu fui removido para Brusque. Atualmente, estou lotado na comarca de Brusque. Essa é a primeira vez que você vai trabalhar aqui no parlamento catarinense, né? Qual é a expectativa até na conversa com os demais parlamentares? Olha, esse início, a gente diz, está caindo a ficha ainda, né? Porque a gente foi eleito, uma votação bastante expressiva. Eu fui, inclusive, o deputado mais votado de Blumenau, do município de Blumenau, com quase 23 mil votos dentro da cidade, sem nunca ter concorrido antes a qualquer pleito. Então, a expectativa é grande e a ideia é justamente conversar com os meus colegas, futuros colegas parlamentares, para que a gente possa sempre juntos fazer essa articulação e levar o melhor para a sociedade. Muito obrigada. Então, a gente conversou com o delegado Egídio Ferrari, que, a partir do próximo ano, vai estar aqui também com a gente na Assembleia Legislativa. E você vai ver a seguir, Dia da Obesidade, alerta sobre os cuidados com a alimentação e exercícios físicos. Os detalhes, depois do intervalo. Hoje é o dia da obesidade, data que tem o objetivo de alertar sobre os cuidados com a alimentação e exercícios físicos. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que mais de 2 bilhões de pessoas sofram com o sobrepeso até 2025. Aqui no Brasil, a média já é de quase 20% dos homens e mais de 16% das mulheres. Ajudar a população a adotar hábitos mais saudáveis. Este é um dos objetivos do Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 11 de outubro, que também é o Dia Nacional da Prevenção deste problema, que atinge um quarto da população brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde de 2019. Acontece que as pessoas, nessa vida corrida, procuram praticidade para se alimentar e muitas vezes elas acabam buscando produtos industrializados, industrializados que são aqueles processados e ultraprocessados e acabam esquecendo do que é mesmo, o que vem de base. É como é uma alimentação mais saudável, comida de verdade. Para isso, uma nova escolha de local para fazer as compras semanais é de fundamental importância. Ao invés de ir ao supermercado, ir à feira com mais frequência faz a diferença segundo a profissional. Comprar verduras, frutas, isso tudo é muito acessível, mas as pessoas procuram muita praticidade nessa correria. Então, isso acaba prejudicando. Até o tempo de se alimentar, as pessoas não param mais como antes para sentar à mesa com seus familiares e comer. está muito associado a comer em frente à televisão. Isso acaba com que a pessoa coma mais. Uma alimentação pobre em nutrientes também é causada por falta de informação e pela questão econômica. Principalmente os pães, massas, as pessoas comem muito. A presença do glúten, que é altamente inflamatório, ela está presente na vida do brasileiro de baixa renda com maior frequência. Então, de manhã já comem um pãozinho, aí no almoço é macarrão, à tarde é uma bolacha, então também produto industrializado, a base de trigo. Isso tudo vai contribuindo mesmo para aumento da obesidade. A principal mudança acontece na forma de pensar e é baseada em quatro pilares importantes. Beber água, dormir bem, praticar atividade física e alimentação saudável. E também a hidratação, não é difícil, mas as pessoas acabam esquecendo. Tem que manter uma garrafinha do lado, tomando água, goles durante o dia, não tem uma quantidade ideal, desculpa, não tem uma quantidade certa. A pessoa precisa calcular mais ou menos, porque muitas pessoas falam dois litros por dia, mas se a pessoa é mais obesa, ela tem que fazer o quê? Pega o peso e multiplica por 35, vai saber mais ou menos a média de líquido de água que ela precisa ingerir por dia. E a refeição ideal é? Metade do prato, pelo menos, uma salada. Salada crua, interessante que coloque algumas sementinhas para compor. Uma fonte de carboidrato, então uma batata, um aipim, um arroz. É interessante, digamos, um quarto do prato ali, umas duas colheres de sopa ou uma de servir. E a parte da proteína, que também dá bastante saciedade, uma proteína magra, um frango grelhado ou um peixe. O peixe é muito importante a gente consumir. E uma leguminosa também interessante, um feijãozinho para compor o arroz, ou uma lentilha, um grão de bico, já seria um prato bem equilibrado. O mês ocorre em Santa Catarina as tradicionais festas de outubro, que atraem visitantes de diversas regiões do estado e também do país. E para garantir a segurança das estradas, a Polícia Rodoviária Federal lançou uma operação especial para conscientizar motoristas e fiscalizar infrações de trânsito. A PRF está reforçando a fiscalização nas rodovias catarinenses por conta da operação Festas de Outubro. Com a pandemia, foram dois anos sem a realização destes eventos. No primeiro final de semana de festas, 253 motoristas foram flagrados sob efeito álcool. Nas regiões do Alto Vale, na BR-101, entre Florianópolis e Joinville. Todos foram multados em R$ 2.934,70. Além disso, foram 292 infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro e recolhidos 62 veículos ao pátio por irregularidades. A PRF atuou em conjunto com outros órgãos. Depois de dois anos de pandemia, muitas pessoas, milhares, vão se dirigir à região do Vale de Itajaí para curtir as festas de outubro em Blumenau, Brusque, Indaial e também Itajaí. A PRF está com efetivo reforçado para tentar reduzir os acidentes. O foco principal é a fiscalização da lei seca, para que as pessoas não voltem para casa embriagadas. E esse ano estamos fazendo uma operação em conjunto com outras forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Guardas Municipais de Blumenau e Itajaí. Trocando informações, atuando de forma simultânea para aumentar a segurança e tentar reduzir os acidentes nas rodovias que levam ao Vale de Itajaí. É um pouco chato porque a gente se torna repetitivo, mas a gente sempre fala. Tomem cuidado, não bebam. E vocês têm esse papel também de falar com os motoristas e passar essa mensagem importante para que não bebam, tomem cuidado na estrada, cuidado ao dirigir, use-se de segurança. Mais uma vez eu vou pedir para que você reforce isso também. As festas de outubro têm um apelo muito grande para o consumo de álcool. Todo mundo que vai para a Oktoberfest, por exemplo, quer experimentar o seu choppizinho. Mas como fazer isso de forma responsável? Com planejamento. Uma das opções é o transporte coletivo, alugar uma van, ou usar táxis, motoristas de aplicativo, Uber. Ou eleger o amigo da vez, que é viajar em turma, em grupo, e dar a chave do carro para alguém que não vai beber. Vai ficar só no suco, na água, no refri. E vai ser o responsável por trazer todos de volta para casa com segurança. Na noite seguinte, outra pessoa vai ser o amigo da vez. Essa é a melhor forma para que todos aproveitem a festa e, o mais importante, voltem para casa com segurança. E mais uma vez, as autoridades alertam os motoristas que planejam ir às festas na região do Vale do Itajaí. Então, fique atento às orientações. E nesta semana, o programa Ponto Org fala sobre a Associação Patas do Bem, que trabalha com cães treinados para levar conforto a pacientes oncológicos. Afinal, o contato com animais pode melhorar a autoestima, diminuir a pressão arterial e a ansiedade, entre outros benefícios. Olá, hoje vamos conhecer o trabalho da Associação Patas do Bem, que realiza atividades assistidas por animais. Uma das ações é a visita aqui no CEPOM, que nós vamos acompanhar e mostrar para você. O Ponto Org está no ar. O dia que tem visita, a gente percebe que tem paciente que estava mais debilitado, mas naquele dia resolve comer melhor, resolve deambular, caminhar pelos corredores, se alimenta melhor. Então, apesar de ser uma atividade assistida que não tem um objetivo específico, é um objetivo geral de proporcionar qualidade, a gente consegue ver vários resultados muito significativos. Em dezembro de 2019, nós tivemos a honra de receber a medalha de honra ao mérito João Paulo II. E também, em 2021, nós conseguimos o Certificado de Utilidade Pública, o que nos traz uma grande conquista de estar fazendo parte de um projeto no edital, junto com a Prefeitura, em parceria com o projeto da Prefeitura de Florianópolis. O programa Ponto Org estreou hoje, às sete e meia da manhã, e será reprisado daqui a pouco, às nove da noite. A gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você.